Quem tem morena tem paixão, quem tem moira tem saudade, quem tem as duas é o garanhão da cidade e quem não tem nenhum igual Tony, que de novo faça vontade Atenção gente, começou a festa na roça Um, dois, três, já Pai vida da roça, meu bem se cansa assim, pergunta a cintura dela e ela fala pra mim Pai vida da roça, meu bem se cansa assim, pergunta a cintura dela e ela fala pra mim Pai vida da roça, meu bem se cansa assim, pergunta a cintura dela e ela fala pra mim Pai vida da roça, meu bem se cansa assim, pergunta a cintura dela e ela fala pra mim Pai vida da roça, meu bem se cansa assim, pergunta a cintura dela e ela fala pra mim Pai vida da roça, meu bem se cansa assim, pergunta a cintura dela e ela fala pra mim Pai vida da roça, meu bem se cansa assim, pergunta a cintura dela e ela fala pra mim Pai vida da roça, meu bem se cansa assim, pergunta a cintura dela e ela fala pra mim Pai vida da roça, meu bem se cansa assim, pergunta a cintura dela e ela fala pra mim Pai vida da roça, meu bem se cansa assim, pergunta a cintura dela e ela fala pra mim Pai vida da roça, meu bem se cansa assim, pergunta a cintura dela e ela fala pra mim Pai vida da roça, meu bem se cansa assim, pergunta a cintura dela e ela fala pra mim Mas o meu bem que é iniciar a saudade lá de mim e você A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso?